Música O grupo Mãos do Bem está produzindo máscaras de TNT e tricoline esterilizáveis em Piratini. Nos últimos dias, as 33 costureiras integrantes do grupo finalizaram mais de 1.500 máscaras, todas em conformidade com as normas do Ministério da Saúde. A iniciativa da confecção de máscaras reutilizáveis e máscaras laváveis foi o não desabastecimento dos itens descartáveis para a comunidade médica, para os que estão trabalhando na linha de frente, os agentes de saúde, não ficarem desabastecidos no município. E deu certo, nunca faltou itens descartáveis para cá. A população está usando, tem 3, 4 máscaras. Um grande projeto que nos ajuda na prevenção e evitar a contaminação da comunidade. Mãos do Bem faz um grande projeto para Piratini e foi modelo para o Rio Grande do Sul. Obrigado por o serviço, obrigado por tudo que vocês têm feito para a comunidade Piratini. O projeto Mãos do Bem seguirá até o fim conosco o combate do Covid em Piratini. O equipamento de segurança está sendo distribuído aos profissionais que prestam serviços essenciais à comunidade. Para o resto da população, está sendo trocado por 1 kg de alimento não perecível. Até agora, cerca de uma tonelada de alimentos foram arrecadados. Então, é importante que esses alimentos que estão chegando a essas famílias, ele é de extrema importância e tudo isso se dá por intermédio desse projeto, onde foi uma união de pessoas através da mobilização do nosso escritório. E aqui deixamos um agradecimento à EMATEC por estar à frente desse processo, onde traz um atlento a essas famílias que muito necessitam. Obrigado a esse projeto Mãos do Bem. Para mim foi muito bom. E sabe por que eu te digo assim? Porque é uma benção. Só é a gente ter na nossa cidade as pessoas com saúde, se cuidando, se protegendo. A família da gente também, todos com saúde. Marina, para mim é uma grande sensação. Ir lá dar todo o meu trabalho e me dedicar a isso aí. E continuo sempre com o que eu posso ajudar e fazer. Ajudar as gurias também, né? Alguma dúvida que elas tiverem, que tiver meu alcance. Para mim foi uma grande satisfação. Muito obrigada. Muito obrigada, amigas do projeto Mão do Bem.